Quem há de dizer Que quem vocês estão vendo Naquela mesa bebendo É o meu querido amor Reparem bem Que toda vez que ela fala Ilumina mais a sala Do que a luz do refletor O cabaré se inflama Quando ela dança E com a mesma esperança Todos lhe põem o olhar E eu o dono Aqui no meu abandono Espero morto de sono O cabaré terminar Rapaz Leve esta mulher contigo Disse-me um dia um amigo Quando nos viu conversar Vocês se amam O amor deve ser sagrado O resto deixa de lado Vai construir o teu lar Palavra Quase aceitei o conselho O mundo Esse grande espelho Foi que me fez pensar assim Ela nasceu Com o destino Da lua Da lua Pra todos que andam na rua Não vai viver Não vai viver Só pra mim Palavra Quase aceitei o conselho O mundo O mundo Esse grande espelho Foi que me fez pensar Assim Ela nasceu Com o destino Da lua Pra todos que andam Na rua Não vai viver Não vai viver Só pra mim Não vai viver